Digamos que temos dois conjuntos de dados diferentes. No primeiro conjunto de dados, tenho um 2, outro 2, um 4 e outro 4. E depois, no outro conjunto de dados, tenho um 1, outro 1, um 6 e um 4. Agora, a primeira coisa que quero pensar sobre isto, será que existe um número que me possa dar uma medida de localização central de cada um destes conjuntos de dados? Uma das formas de saber isso é calcular a média. Então, vamos calcular a média de cada um destes conjuntos de dados. Em relação a este primeiro conjunto de dados, a média, temos apenas que somar todos os números. Será 2 mais 2 mais 4 mais 4. E depois, dividimos pelo número de dados que temos. Então, temos 1, 2, 3, 4 dados. Aqui será 4. E isto será 2 mais 2 é 4. Mais 4 é igual a 8. Mais 4 é igual a 12. Isto é 12 a dividir por 4, que é igual a 3. Vamos ver agora se conseguimos visualizar isto numa reta numérica. Aliás, vamos fazer uma espécie de... Vamos fazer um gráfico de pontos de modo a vermos todos os valores. Então, isto é 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Temos 2, 2. Vou fazer isto a amarelo. Então, temos um 2 e depois temos outro 2. Estou a fazer aqui um gráfico de pontos. E depois tenho 2, 4. Então, um 4 e outro 4. E calculamos que a média é 3. A média é 3. A média, uma das medidas de localização central, é 3. Vou colocar aqui 3. Estou a indicar a média com esta reta a tracejado. É onde está a média. Ok. Bom, ao visualizarmos isto, sim, de facto, faz sentido. Parece que é o centro. Já que a média é uma medida de localização central, faz muito sentido. Faz realmente muito sentido. Então, agora vamos olhar para este outro conjunto de dados. A média, a média aqui, será igual a 1, mais 1, mais 6, mais 4. Tudo isto sobre, também temos 4 números neste conjunto de dados. E isto é 2 mais 6, que é 8, mais 4, que é 12. E 12 dividido por 4, isto também é 3. Então, esta média também é 3. Temos números diferentes, mas temos a mesma média. No entanto, existe algo com este conjunto de dados que parece um pouco diferente em relação a este. Vamos visualizar este conjunto de dados num gráfico de pontos. Digamos que isto é 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vou pôr mais um, 7. Então, temos um 1, temos um 1, temos outro 1, temos outro 1, temos um 6 e depois temos um 4. E calculamos que a média é 3. Calculamos que a média é 3. Então, a média é 3. Parece que, apesar do ponto central ou a medida de localização central que determinamos, a média, bom, apesar da média ser a mesma, o conjunto de dados parece diferente. E diferente como? Bom, nós já falámos anteriormente sobre o conceito variação ou dispersão dos dados. E parece que este conjunto de dados é muito mais disperso. Parece que os dados são, em média, mais afastados da sua média do que estes dados aqui. É uma questão interessante que se coloque em estatística. Porque haveremos de querer apenas uma medida de localização central como a média. Podemos querer também uma medida de dispersão. E uma das formas mais diretas de pensarmos sobre dispersão é, bom, em média, quão longe está cada um destes valores em relação à média. Isto até pode soar um pouco complicado, mas vamos descobrir o que aqui significa já de seguida. Então, queremos descobrir, em média, quão longe estão estes pontos afastados da média. Estamos prestes a calcular. Isto é chamado o desvio médio absoluto. Desvio médio absoluto. Desvio médio absoluto, ou podemos usar apenas o acrónimo DMA. Vamos descobrir quão afastado é que cada um destes, cada um destes pontos, a sua distância à média. O seu desvio absoluto em relação à média dos dados. Quanto é que se desviam da média, mas em valor absoluto? Então, cada um destes pontos, dois, estão a uma unidade de distância da média. Não interessa se a menos ou a mais. Estão a uma unidade da média. E depois calculamos a média de todos os desvios. E o que é que isso significa? Vamos descobrir o desvio médio absoluto do primeiro conjunto de dados. Conseguimos descobrir o que é a média. A média é 3. Então, usamos cada um dos pontos e descobrimos qual é o desvio absoluto de cada um deles em relação à média. Vou só puxar o ecrã aqui para cima. Então, dizemos 2 menos a média em valor absoluto. Isto é o desvio absoluto. Depois, temos outro 2. Então, descobrimos o desvio absoluto em relação à média, em relação a 3. Lembrem-se, se estão a fazer 2 menos 3 em valor absoluto, isto está apenas a indicar o desvio. Quão longe está este ponto do 3? É particularmente fácil calcular para este caso. Depois, temos um 4 e outro 4. Deixem-me escrever isto. Depois, temos o desvio absoluto de 4 em relação a 3, que é o valor médio. E depois, temos mais outro 4, este outro 4 aqui, 4 menos 3. E fazemos o valor absoluto porque, mais uma vez, é desvio absoluto. E depois, dividimos pelo número de pontos que temos. Então, o que é que isto será? 2 menos 3 é igual a menos 1. Mas usamos o valor absoluto. Será apenas 1. 2 menos 3 é igual a menos 1. Mas usamos o valor absoluto. Então, será apenas 1 novamente. E, visualmente, vemos isto aqui. Este ponto está apenas a 1 de distância. Está apenas a 1 de distância de 3. Este ponto também está apenas a 1 de distância de 3. 4 menos 3 é 1. O valor absoluto aqui é 1. Este ponto está apenas a 1 de distância de 3. 4 menos 3, valor absoluto, é outro 1. Podemos ver que, neste caso, cada ponto estava exatamente a distância de 1 da média. E pegamos no valor absoluto, de forma a não termos aqui valores negativos. Porque queremos apenas saber quão longe está da média, em termos absolutos. E temos 4 elementos neste conjunto de dados. Cada um está afastado 1 da média. Tem um desvio absoluto de 1. Então, a média dos desvios absolutos é 1 mais 1 mais 1 mais 1, que é 4, sobre 4, que é igual a 1. Agora, vamos ver que resultados obtemos deste conjunto de dados. Vamos calcular. O desvio médio absoluto, vou escrever apenas D, M e A, será igual a... Bom, vamos calcular o desvio médio de cada um destes pontos em relação à média. É o valor absoluto de 1 menos 3. É este primeiro 1, mais o desvio absoluto. Então, 1 menos 3 é o segundo 1. Depois, mais o valor absoluto de 6, menos 3, que é o desvio de 6 em relação à média. E depois temos o 4, mais o valor absoluto de 4, menos 3. E depois temos 4 pontos. Então, 1 menos 3 é igual a menos 2. O valor absoluto é 2. E vemos isso aqui. Isto está a 2 unidades afastado de 3. Apenas queremos saber o desvio absoluto. Não queremos saber se está para a esquerda ou para a direita. Depois temos outro 1 menos 3, que é igual a menos 2. Logo, o seu valor absoluto... Então, isto é 2. É isto. Isto está à distância de 2 da média. Depois, temos 6 menos 3. O valor absoluto irá ser igual a 3. E é isto aqui. Vemos que este 6 está a 3 para a direita da média. E não importa saber se está para a direita ou para a esquerda. E depois, 4 menos 3. 4 menos 3 é igual a 1. O valor absoluto é 1. E vemos isso. É 1 para a direita de 3. E, então, o que temos nós aqui? Temos 2 mais 2, que é igual a 4. Mais 3 é igual a 7. Mais 1 é igual a 8. Sobre 4. O desvio médio absoluto aqui é igual a 2. Então, deixem-me escrever. Aqui, para este conjunto de dados, o desvio médio absoluto é igual a 2. Enquanto que, para este conjunto de dados, o desvio médio absoluto é igual a 1. E isto faz sentido. Ambos os conjuntos têm a mesma média. Têm exatamente a mesma média de 3. Mas este é mais disperso. O conjunto de dados da direita é mais disperso porque, em média, cada um destes pontos está afastado 2 em relação à média. Enquanto que, em média, cada um destes pontos está a uma distância de 1 apenas. A média dos desvios absolutos, neste caso, é 1. A média dos desvios absolutos, neste caso, é 2. Então, este conjunto de dados, a verde, é mais disperso em relação à média. A média dos desvios absolutos, neste caso, é 2.